Música Nesta quarta-feira foi instalada na Alerja a Frente Parlamentar em defesa do setor varejista do Estado. A reunião de instalação contou com a presença de representantes da Fê Comércio, da Junta Comercial do Rio de Janeiro, empresários e parlamentares. O presidente da Frente Parlamentar, deputado Marcelo Cabeleireiro, falou sobre a importância de reduzir impostos e atrair novas empresas para o Estado. Com essa Frente Parlamentar do Comércio e Varejista, nós vamos trabalhar conjuntamente com os CDLs, com o Cicomércio, para que a gente possa estar reduzindo a carga tributária desse segmento do nosso Estado. Hoje, a carga tributária do Estado do Rio de Janeiro é uma das maiores do país. E nós temos que valorizar quem emprega e quem gera renda no nosso Estado. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, em 2020, mais de 6 mil lojas foram fechadas no Estado do Rio de Janeiro. O setor mais afetado foi o de vestuário, onde 2 mil estabelecimentos fecharam as portas. Apesar do Rio de Janeiro ter ocupado o segundo lugar no ranking dos estados, que mais fecharam lojas em 2020, o presidente da Junta Comercial disse que o cenário é promissor e que somente este ano, mais de 17 mil empresas foram abertas. O Rio de Janeiro já começou a respirar há algum tempo. Eu diria que, vamos dizer, o ano de 2021 foi muito próspero. Nós abrimos 73 mil empresas no Estado do Rio de Janeiro. E isso eu lhe falo que em 40 minutos é o tempo médio de abertura de uma empresa no Rio. Sem desburocracia, com muita simplificação nos atos, com agilidade, para o empresário que é agilidade. No primeiro trimestre já batemos 17 mil novas empresas abertas. Mal está começando o ano, a gente já tem 17 mil novas empresas abertas. Então, eu tenho certeza que este ano vai ser muito bom. Para nós, as cooperativas, ter um comércio forte no Rio é muito importante. O comércio acaba levando à ponta os nossos produtos e serviços. Então, ter uma frente parlamentar que defenda os interesses do comércio no Rio de Janeiro é muito importante, porque a gente sabe que, muitas vezes, a proposição de leis não leva em conta setores específicos que podem ser atingidos por elas. Então, ter uma frente atuante é extremamente importante. A gente conta aqui com a atuação dos parlamentares para que isso fortaleça ainda mais o comércio do Rio de Janeiro.